Aqui só rola coisa fina, o baile rola e ela desce Viva a vacaceira, que hoje eu tô putão Sem limite no decote da novinha e ela mexe Venha aqui ver do meu colo, que hoje eu tô putão Para de ralar no chão, se quer no chão quer ser diversão Para mim é diversão, para o rabi quer levar amor E eu sou roeiro, para mim esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro, se acha que é bonita é por rabi que tapinha Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria Viva a vacaceira, ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de safado e quer levar uma pena Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria Viva a vacaceira, ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de safado e quer levar uma pena Na sexta-feira se inicia a vacaceira Onde fecharam o putão e a solteira Nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim E vem de tal caminho, a mãe passou o açúcar em mim E as aparigas colorizadas, feitas bem limel E a vacaceira rasga a noite com a turma Se compromisso, sem namoro, cada um na sua Eu vou fazer o que eu sou boia que nasce pra rua Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria Viva a vacaceira, ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de safado e quer levar uma pena Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria Viva a vacaceira, ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de safado e quer levar uma pena Só rola coisa fina, o baile rola e ela desce Vim pra bagaceira, que hoje eu tô com o tom Sem limite, no decote da novinha e ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo E hoje eu tô com o tom Para de ralar no chão Se quer luxo, eu quero sentir tesão Para mim é diversão Para o rabo e quer levar amor E eu sou roeiro Para mim esse amor vai da cama, do colchão Eu também sou bagazeiro Se acha que é bonito, vai pro rabo e quer tapinha Ela quer sochar Ela quer saber de festa, no meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de safado Quer levar uma pena Ela quer sentar Saber de festa, no meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar O corpo quer dançar, carinha de safado Quer levar uma pena Na sexta-feira se inicia a bagaceira Mão de fechado, no escutão e a solteira Nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim E vem de tal caminho, a nossa sua sublime E a zapadinha é cobiçada, feita bem limel E a bagaceira, ramea noite, quarto de motel Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua Vou fazer um peço, vai aqui na sexta-feira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de safado Quer levar uma pena Alto pé, safado e ciço E corta a lanza Alto pé, safado e ciço Alto pé, safado e ciço Viu o Brasil, esse dia é show Bolsa Flores Roda a camisa aqui no Brasil Viu o traçado E daí se eu pego toda Eu me lembro, eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cutuveiro E daí se eu pego toda Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cutuveiro Uuuu Cê repartou no ouvido Solteiro A vinte e quatro horas Quarenta e três segundos Ela me deu um fora Contra o pra todo mundo Ela me disse Que eu não falho nada Que eu durmo mesmo Acordando Ela me deu um fora Ela falou Que pra mim nunca voltava Foi só me ver com outra Fez aquela E daí? Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cutuveiro E daí se eu pego toda Eu me lembro Que eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cutuveiro Uuuu Eu tô solteiro Que eu não falho nada Que eu durmo mesmo Acordando Ela me deu um fora Ela falou Pra mim nunca voltava Mas foi só me ver com outra Fez aquela Que eu durmo mesmo Que eu durmo mesmo Luciano Carvalho Junto só Tá com dor de cutuveiro Tá com dor de cutuveiro Se eu pego toda Eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cutuveiro Ficou Grande Uh Para o Valdir Cedês O Moura E o Fernando e Cedês tá aqui Mas dá uma respeito também pro Lucas Paralho, Lucas Tchau, meu biquinês Vai! Rota HD Zumbido Brasil Lua, Night Deans Revirinência, ó, craque forte Mais boy! Deixei meu negu em casa e não sou o primeiro Joguilhas vão pra cima, hoje só Saí com os amigas, aqui para o set Confei o camarote pra encher de te divertir Esse bem é o meu casamento Você é um prisioneiro, eu vou ter vida De depois eu vou sair com a minha praia Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro o rajão Quem não quer sair, quer te defender a pedra Se ela não te pegou, um dia ela te pega Mostraram a minha foto lá no camarote Mas não adiantou, não me nega até a morte E o mês que vem é o meu casamento Você é um prisioneiro, eu vou ter vida De depois eu vou sair com a minha praia Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro o rajão Eu vou sair com a minha praia Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro o rajão Deixei a nega em casa e não sou o primeiro Já que eu as volto acima, hoje só quem tá solteiro Saí com os amigos pra pintar o sete Comprei o camarote, tá cheio de piriguetes O mês que vem é o meu casamento Sem o prisioneiro eu vou ter vida Eu vou sair com a minha praia Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro não Quem nunca é pariu, que tinha a primeira pedra Não te pegou, não tinha lá, te pega Mostraram a minha porta no camarote Mas já não adianto, eu neguei a minha morte O mês que vem é o meu casamento Sem o prisioneiro eu vou ter vida Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro mais não Alô, Terecho! 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 T Não venha me cobrar no amor, não lhe teve explicação Deu tudo errado, por favor esqueça Esse seu jogo de amor e sedução Vou cair fora do que me defesa Falou que ia me amar pra sempre O que você me prometeu Fez minha promessa que guardei em minha mente Mas só que nada disso Você não tem razão Não venha não, que eu estou em pé de guerra E nem razão, que eu estou em pé de guerra E nem razão, que eu estou em pé de guerra Não venha me cobrar no amor, não lhe teve explicação Deu tudo errado, por favor esqueça Esse seu jogo de amor e sedução Vou cair fora do que me enlouqueça Você falou que ia me amar pra sempre Cadê o que você me prometeu Fez minha promessa que guardei em minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem razão, que eu estou em pé de guerra Você não tem razão, que eu estou em pé de guerra Você não tem razão, que muito fala Você não tem razão, que eu estou em pé de guerra Tu quer bebê? Tu quer? Tu quer bebê? Todo mundo bebendo, todo mundo bebendo Tá todo mundo louco, tudo embriagado Quero ver virando o copo e enxerto Vai, 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 vai Vamos porra, Zé, Zé E pego gelo, bebida, pego gó Agita, lixura, lixura, com ré E pego gelo, bebida, pego gó Agita, lixura, com ré Tu quer bebê? Tu quer bebê? Tu quer bebê? Todo mundo bebendo, todo mundo bebendo Tá todo mundo louco, tudo embriagado Quero ver virando o copo e enxerto E quem tá bem bom grita? Ô, na farra! Che, che, ei, ei, ei Galera da dona farra! Ei, ei, ei Eu me embriaguei E o seu Brasil, meu seu do forte E o caninho do engenho tá comigo Viva o Brasil, rola ganhinho E pego gelo, bebida, pego gó Agita, lixura, lixura, com ré E pego gelo, bebida, pego gó Agita, lixura, lixura, com ré Tu quer bebê? Tu quer bebê? Tu quer bebê? Tu quer bebê? Todo mundo bebendo, todo mundo bebendo Tá todo mundo louco, tudo embriagado Quero ver virando o copo e quem tá bem bom grita? Quem tá beijando grita? Quem tá solteiro grita? Vira logo o lindos Eu me embriaguei Tu quer bebê? Tu quer bebê? Tu quer bebê? Todo mundo bebendo, todo mundo bebendo Tá todo mundo louco, tudo embriagado Quero ver virando o copo e quem tá bem bom grita? Quem tá beijando grita? Quem tá solteiro grita? E vira logo o lindos Eu me embriaguei Lá no solteiro do corromo Chama, chama Ela pega o bolho do suíco, ela atira Sucesso solteiro Eu vou mostrar pra vocês a motinha dos camarotes A motinha do velho A motinha do velho A motinha do velho E o barê não vai Vai, vai Vai, vai, vai Chega, chega O Tom são os homens, o Jerry e a menina Ele já ouvisca o Red Bull, a adrenalina Estoura o chão, não, e traz a estacinha Esse metal que é café da linha E vai Me senta no colinho do papai Me senta no colinho do papai Vai, você tá no colinho do papai Alô, Tônico do desejo de menina Chega Galera, tô na barra Eu vou mostrar pra vocês a motinha dos camarotes O arco de vento É na mansão Fazer proibida E o barê não vai Sentar no colinho do papai O Tom são os homens, o Jerry e a menina Que já ouvisca o Red Bull Estoura o chão, ó Ora, o sonho moral, o Sertina E vai Me senta no colinho do papai Me senta no colinho do papai Ei Ei Vai Me senta no colinho do papai Me senta no colinho do papai Ei Ei O Tom são os homens, o Jerry e a menina Que já ouvisca o Red Bull, a Peralina Jora o chão, ó E traz a estacinha Esse aquecimento, as gatas, a pele, a linha E vai Sentar no colinho do papai Sentar no colinho do papai Ei Ei E vai E vai E senta no colinho do papai Vai me senta no colinho do papai Para o Jota, Cineu E o Zé Clota, posto Tchê, tchê Puxa o piquinês Eu bebi Eu bebi Chorei Quando tocou aquela nova no DJ Eu bebi Chorei Toca de novo, por favor, a médium play Eu bebi Chorei Quando tocou aquela nova no DJ Toca de novo, por favor, a médium play E quem depois jurei Nunca mais te procurar Foi só beber mais uma Vontade de ligar E quem não me atendeu E agora o que que eu faço? Deus, eu tô Dizendo que da tarde Muita fumaça, né? E mais que tudo acabou E bem naquela hora Nossa música tocou Eu bebi Chorei Quando tocou aquela nova no DJ Eu bebi Chorei Toca de novo, por favor, a médium play Eu bebi Chorei Quando tocou aquela nova no DJ Eu bebi Chorei Toca de novo, por favor, a médium play Eu bebi Eita foda Eita foda Eu bebi Eu bebi Chorei Quando tocou aquela nova no DJ Olha o paredão, bebê, aí Eu bebi Chorei Toca de novo, por favor, a médium play Certo de novo, por favor, a médium play Quem foi que chegou Quem foi que chegou? O playboy Fazem três Eu tenho uma Idrumi Quem foi que chegou? O playboy Fazem três Roragadins Moçaflodins Olha a paredão, moçaflodins Olha que eu moro na cidade E mais um fim de semana Pra minha fazenda Fazer aquela fama Convida a mulher é do seu motivo Paredão ligada, as minas passam até embaixo Poder matar um boi pra fazer naquele churrasco E é só sucesso, é só tranquilidade Sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no baixo e o doce de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy Eu tenho uma Marrailux Marro que o mafajero Quem foi que chegou? O playboy Eu tenho uma Idrumi Eu tenho um Lupa Giro O bolso Cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy Você tem Eu tenho uma Marrailux Marro que o mafajero Quem foi que chegou? O playboy Vamos lá Vou até pra Rua Olha que eu moro na cidade E mais um fim de semana Marro que o mafajero Alô Alô O playboy O playboy O playboy Alô Alô Fiabo Fiabo do Carvalho O playboy Com você Tenho muito gado no baixo e o doce de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy Eu tenho uma Marro que o mafajero Cadê o Carvalho O playboy Com você Com vocês O velho do saque Passando pros corações Marro que o mafajero Agora chegou Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo Marro que o mafajero Quem ama a mulher é casada Quem ama a mulher é casada Eu digo por que tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Quando você tá deprimido Sozinho bebendo Ruendo dentro do quarto Você canta assim Sozinho dentro do meu quarto Coração sangrando Eu reavali os estragos Você me fez A minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo Te amar outra vez Por quê? Eu sei que fui culpado Mas toda vez que você parte É como se a dor do bate Bate sim, meu bem Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir A vida tem jeito pra tudo E eu não tô Quem gosta de vaquejada aí? Quem tá bebendo cachaça aí? Pois diga sim E aí E aí E aí